Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Tem sal e cascas de limão aí? Faça essa receita potente e econômica, economize ou fature muito. E hoje mais uma receita de Pura Economia aqui no canal. Tem só um detergente aí na sua casa? Tá acabando? Vambora fazer essa receita super, super potente e é pra lá de econômica, viu gente? Não vamos gastar praticamente nada porque os ingredientes que vamos usar aqui temos em casa, são super simples. E um, que é as cascas de limão, iriam pro lixo, não é verdade? Então, vambora fazer essa receita e economizar muito. Mas antes, não deixem de conferir a área de membros que já está ativa aqui no canal. E o botão está bem aqui abaixo. Clique e confira as novidades por lá. Estarei esperando vocês na área de membros. E agora, vambora começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de cascas de dois limões. Olha só, somente as cascas, viu gente? O limão, eu fiz um suquinho, que eu amo suco de limão. Conte aí, vocês também gostam de um suquinho de limão? É bom demais, né? Então, eu reservei aqui somente as cascas. Vou colocar aqui em uma panela. E aqui eu tenho 600 ml de água em temperatura ambiente. Vou juntar aqui. E agora, vou levar ao fogo. E olha só, gente, já estou aqui no fogão. E a chama do meu fogão aqui está no alto. Eu vou deixar assim e vou aguardar ferver. E quando ferver, eu vou deixar ferver por um minutinho. Mas enquanto isso, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com maior prazer pra vocês. Então, vou aguardar ferver, vou deixar um minutinho fervendo e volto com vocês. Se você gosta de economizar, mas ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana aqui no canal, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, temos receitas aqui como essa. Pra te ajudar aí na economia do dia a dia ou até pra faturar aquele dinheiro essa. Tão necessário, não é verdade? E você, ativando o sininho, vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Pois assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui nosso detergente. Voltando aqui com vocês. E aqui as minhas cascas de limão já estão fervendo há mais ou menos um minuto. Então, eu já vou desligar aqui, porque a essência, né, das cascas já passou aqui pra água. E nesse momento, nós vamos juntar duas colheres de sopa de sal. E olha só, gente, são colheres assim. Não precisa ser muito cheias, não. Mais ou menos cheias. Então, vou colocar uma e vou colocar mais uma. Então, são duas colheres. E agora, já vou mexer bem, né, enquanto ainda está quente. Porque dissolve melhor, né, gente? Embora que o sal não dá muito trabalho, não, pra dissolver. Sove super bem. Prontinho. Mexi bem. E agora, vamos continuar a nossa receita fora do fogão. Já estou aqui na mesa, estou com uma bacia aqui. E vou passar pela peneira as cascas de limão fervidas. Prontinho, olha só. Então, passei aqui todo o caldo pra bacia, pois vamos utilizar somente o caldo. E agora, eu já vou acrescentar aqui um litro de água. E essa água, gente, está em temperatura ambiente. Então, já vou juntando assim, olha, vou dar aqui um chó térmico, né, na nossa mistura. Vou juntando e mexendo bem. Se estiver gostando dessa receita e quiser contribuir aqui com o canal, temos bem aqui abaixo do vídeo o botão Valeu Demais. Você pode clicar e fazer a sua contribuição. Eu agradeço de coração. E olha só, juntei, então, toda a água. Mexo somente mesmo pra misturar. Prontinho. E agora, vamos acrescentar aqui um detergente de 500ml. E eu vou juntando assim, gente, olha, aos pouquinhos e mexendo bem. E o detergente aqui, como vocês viram, eu estou usando o de limão, né, pra combinar aqui com o limão. Esse detergente que estamos fazendo aqui, gente, fica super desengordurante. É ótimo para limpar as louças engorduradas e também o fogão. O inox do fogão fica super limpinho e com brilho com esse detergente maravilhoso desengordurante. E aqui, né, gente, estamos usando somente um. Então, tem um detergente aí? Tá acabando? Vamos embora multiplicar aqui com as cascas do limão que iriam pro lixo. Pura economia, não é verdade? Prontinho, juntei todo. E agora, vamos embora mexer aqui por um a dois minutinhos. É necessário mexer bem, pra não separar nada depois de pronto. E olha só, gente, mexi aqui por dois minutos, já misturei bem. Ele fica exatamente igual ao que acabamos de colocar aqui na receita. O meu aqui esfumou um pouquinho, então eu vou deixar baixar a espuma pra mostrar bem de pertinho pra vocês. Se vocês quiserem colocar corante, pode colocar. No meu, gente, eu não vou nem colocar pra vocês verem a tamanha economia dessa receita. Usamos aqui somente o detergente, as cascas de limão que iriam pro lixo e sal. Que geralmente temos em casa, né, gente? Então, é um custo praticamente que zero. E a gente tem aí o detergente, vamos embora multiplicar, né? Pra render muito mais. Então, eu vou deixar aqui por uma horinha somente pra baixar essa espuma pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Como eu já falei pra vocês, eu não gosto de borrifar álcool no detergente, assim, multiplicações de detergente ou receitas que o detergente seja a base da receita. Porque o álcool pode rabiar aqui a minha mistura. Então, eu prefiro deixar assim, dessa forma, por uma horinha, no máximo já baixa a espuma. E eu volto mostrando pra vocês bem de pertinho. E olha só, gente, deixei baixar aqui um pouquinho da espuma pra mostrar pra vocês a consistência fantástica que ficou aqui esse detergente. Fica idêntico, gente, ao do mercado que multiplicamos aqui. Olha só que maravilha. E com pouquíssimos ingredientes, né, gente? Ingredientes que a gente sempre tem em casa. As cascas do limão, que iriam pro lixo. Sal e o detergente. Tá acabando? Corre lá e faz essa receita fantástica. Que vai render muito, muito, muito mais. Com muita economia. E agora eu vou envasar. Eu quero muito mostrar pra vocês o rendimento que tivemos. E vambora lá pra pia. Vambora ao teste de espuma. Se bem que já estamos vendo aqui muita, muita espuma. Então, vambora envasar. E agora eu estou aqui com uma garrafa e ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E aqui com a ajuda do funil, vou envasar. Olha só, gente, que maravilha. Mais uma vez a consistência. Super, 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 super consistente. Já volto com vocês. E aqui tivemos um excelente rendimento. Me rendeu aqui, gente, quatro detergentes. Usamos um, né? Um na receita. Então, agora eu tenho mais três. É ou não é uma ótima economia? Usamos aqui apenas o sal e as cascas do limão que eu acabei de falar pra vocês. que iam pro lixo, não é verdade? Então, gente, é uma ótima economia. Tá acabando o detergente? Só tem um? Corre lá no armário e venha fazer essa receita econômica, prática. E agora a gente vai lá pra pia. Vamos fazer o teste de espuma para que vocês vejam a eficiência. Ele fica idêntico ao que usamos aqui nessa receita pra multiplicar. E ainda potencializado aqui com as cascas do limão. Uma ótima economia com muita qualidade. E a validade aqui desse detergente é de 90 dias. Então, dá pra economizar muito ou até faturar muito com essa receita, viu, gente? Porque ele fica perfeito. E agora, vamos embora ao teste de espuma? Mas antes, eu quero muito mostrar pra vocês algumas receitas de detergentes que temos aqui no canal. Temos este aqui, gente, que no vídeo, além de multiplicar o detergente usando apenas um ingrediente, Eu ainda dou dicas de como abrir e fechar as embalagens. Esse tipo de embalagem e este aqui. Esse aqui é bem simples. Este aqui requer um pouquinho mais de atenção pra fechar e abrir. Mas neste vídeo eu explico passo a passo. Temos esse detergente aqui também, gente, de suco em pó. E você pode usar aquele suco em pó que está vencido lá no armário. E de um, você vai fazer quatro unidades também. E temos este aqui, que de dois detergentes nós fazemos doze. Pura economia, gente. Sem soda. Ótimo para economizar e também para vender e faturar aquele dinheiro extra. Todos têm ótimos rendimentos e são de ótimas qualidades. Eu vou deixar os links todos aqui abaixo do vídeo, para que vocês possam conferir essas receitas. Vale super, super a pena. E agora, vamos embora à prova do nosso detergente de hoje. E agora, gente, que já conferimos aqui o rendimento desse detergente, vamos embora conferir a espuma. E olha só, gente, eu estou aqui com um prato que eu passei bastante azeite, tá vendo? Porque como colocamos aqui as cascas do limão, esse detergente é super desengordurante. Então, vamos testar aqui nesse prato com azeite. E para isso, eu estou aqui com uma bucha. E olha só, gente, não tem nada de sabão aqui na minha bucha, tá vendo? Sem sabão. E agora, vou colocar aqui esse detergente. Olha só, gente, que consistência maravilhosa. E vamos embora aqui ao teste nesse prato todo sujo de azeite. Olha aí, gente. Olha a quantidade de espuma. O azeite aqui, gente, já era. Não resistiu a esse detergente super potencializado com as cascas do limão. Olha a quantidade de espuma, gente. E aquele cheirinho, viu? O mesmo cheirinho do detergente original. Fiquei idêntico. Olha só, vamos embora lavar agora para ver se ainda ficou algum azeite por aqui. E olha aí, gente, aquele azeite que eu coloquei aqui, já era, não resistiu a esse detergente super potente e desengordurante. O prato ficou, olha só, super, super limpinho. Se o detergente está acabando, super vale a pena fazer essa receita e economizar ou faturar muito. Meus docinhos, viram aí a quantidade de espuma desse detergente? Super, super eficiente, não é verdade? E é ou não é uma ótima economia? Deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber. E se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar economizar com essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora eu vou ficando por aqui, mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!